Nota de repúdio contra o ato de racismo e misoginia no Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia. O SimproDF vem a público manifestar toda a sua solidariedade à professora vítima de um ataque misógino e racista e, ao mesmo tempo, declarar seu repúdio a toda a atitude que envolva os crimes de racismo e de misoginia em qualquer tempo e local do planeta, principalmente no Brasil e nas escolas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. No Dia Internacional da Mulher, a categoria do Magistério Público foi surpreendida por um gesto racista e misógino de um estudante no Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia. É repugnante e intolerável a atitude do estudante, que presenteou uma professora negra no dia 8 de março com uma esponja de aço. A ação, filmada e divulgada nas redes digitais, demonstra o ódio à mulher e às pessoas de pele negra. Trata-se de um duplo crime, racismo e misoginia. É misoginia porque, no Dia Internacional da Mulher, ele ofende a mulher na sua essência. Quando ele dá a palha de aço, ele imprime a mensagem de que a mulher só serve para lavar a louça, estar na frente de um fogão e que não serve para ser professora e nem é digna de estar ali, exercendo sua carreira magistério. É um crime de racismo porque ele usou a palha de aço da marca Bombril, que, por muito tempo, foi associada ao fenótipo negro, que é o cabelo. Com esse gesto, o estudante cometeu duas atrocidades dissimuladas em brincadeira. É importante destacar que brincadeiras e piadas só são divertimento quando todo mundo sorri e se diverte. Brincadeiras não geram constrangimento, dores, humilhações nas pessoas. A escola pediu ao estudante para fazer uma carta e lê-la em público, pedindo desculpas e se retratando. Contudo, na avaliação do Simpro, isso não é suficiente para reparar a profundidade e a extensão do constrangimento, do sofrimento e da dor que marcou não só a professora, mas também todos que viveram a cena e sentiram o peso do racismo estrutural e do ódio às mulheres. O Simpro não tolera nenhum tipo de discriminação e aponta as falhas no sistema de educação, que reverberam no caráter do corpo dissente. É, sim, responsabilidade do governo do Distrito Federal o que aconteceu no Centro de Ensino Médio 9 de Ceilândia, porque o governo, de plantão, não cumpre as leis criadas para erradicar injustiças sociais, desvios de conduta, promover a educação inclusiva e garantir a cidadania. Esse triste e repulsivo episódio revela que nenhum ambiente está livre do racismo e da misoginia, além de mostrar que esse tipo de atitude permeia todos os espaços da sociedade brasileira, provando que o machismo e o racismo estrutural existem e precisam ser combatidos. Ao mesmo tempo, revela a inoperância do GDF que não prioriza a educação antirracista e inclusiva, mesmo tendo um dispositivo legal para isso, a lei de número 10.639 de 2003, que não é colocado em prática nas escolas. Diante desse ataque criminoso, o Simpro se coloca à disposição de todas as direções das escolas para apresentar propostas que visem a realização de um trabalho de enfrentamento ao racismo no ambiente escolar. A Secretaria de Raça e Sexualidade sempre publicou cartilhas e outros instrumentos para fazer esse enfrentamento. A obra mais recente é o Caderno. É preciso ser antirracista. Caderno de apoio para práticas pedagógicas de enfrentamento e combate ao racismo na escola, que pode ser adotado nas escolas como um instrumento de combate e enfrentamento pedagógico ao racismo.